Então é assim que a vida faz E sempre haverá um fim Um plano rápido ou um plano Longe o horizonte e os créditos Os personagens se revelam Atores no aplauso final E pra cada interpretação O que lhe for proporcional Fica muito bem em cinema Romano, senhor Romano, senhor Romano, senhor Só falta então deixar combinado A minha vida real Voltando pra ensaio, por favor Já pede um personagem pra cama Pode acabar sem o final Então desmonta logo essa maçara Voltando pra saca zero Fica tudo igual Desculpa, gente, mas eu preciso ir embora Jéssica, o que que tá rolando aqui? Jéssica, volta aqui! Vamos ficar por aqui hoje então, gente Estudei os textos, tá? O elenco tá dispensado Por favor, mira, espera Eu vou conversar Você é o responsável Por favor, vou conversar Só se eu não pedi Conversar? Sim Tão pouco tarde pra conversar Eu só pedi que você me contasse Gabriel Que a gente pudesse ser sincero com o outro Se as coisas não dava Por que que você não veio falar comigo? Meu Deus Você é um infantil Gabriel, como é que eu não vi? Você pegou tudo que a gente construiu e jogou fora Gabriel Vem cá, é pra isso que você queria cansar Gabriel Ei! Sei que eu não mereço Todo o seu apreço Sou irresponsável Me chame assim mesmo Sei que é bem verdade Tudo de quem me acusares Já que estou em tuas mãos Faz como entenderes Mas eu não vou me dar Ao luxo de te perder E eu me recuso a admitir Que amar é sofrer Mira, você tá certo Você tá certo Eu sei que eu tô errado Só me diz O que eu faço? Eu faço com quem é isso Eu quero que você me esqueça, Gabriel Como assim me esqueça? Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você Quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de formiga e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Apenas não te quero mais 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 Obrigado.